Moleca sem vergonha, não tem comparação. Moleca sem vergonha, ao vivo. A caceteira do forró. 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 Dividido E arca gravações Sem vergonha Eu sou Tanto Amigos me aconselham Que eu procure o outro amor E sigam em frente E sempre tenho que esperar Mas gente Não permito O outro toque a lente Juntão produções Nós parceiras É que é bem doce Renunciar Nesse amor Que só te fez Chorar no gato Deu valor Vivendo A vida torturada Vim pros meus braços Ser amada Aí é só nós dois Só nós dois Consigo divulgar Sua no abraço Quando você volta Eu vou cair Mais uma vez Beijo os olhos Beijo Sua boca Eu vou cair Em seus braços Eu sou pra te ouvir Coração bastido Lábios e pedidos De amor Eu não quero Dividir seus lábios Me diz o que faz Ter você só pra mim Amor Não quero mais Compartilhar Seus lábios Por amor Por amor E eu não quero mais Compartilhar Seus lábios Dividir seus Beijos Lábios e pedidos Lábios e pedidos Web rádio Clube do Forró A cadeia Galera parceira Um abraço Meu amigo Renato Obrigado Por estarem tocando Sempre moleque Essa vergonha Mais uma Pra matar a saudade Da galera Com mais coisas antigas JP Produções Jéssica Tavares Prazer em vista Aqui com você Uau Moleque Sem vergonha Vem me procurar Só com abraços Vou te procurar Com outras intenções Eu sei que você Só me quer Com um amigo Eu sei que vou Me arrascar Por esse amor Eu vou voar Venha um Criar fantasias De amor Vou me declarar De aquecer Vou me declarar Derramar meu pranto Vou me declarar Teu cheiro Me arrascar Te amo Demais Hoje eu vou roubar Pra nossa paz Lidar E te procurar Com outras intenções Quero que você Quero que você Abra o coração Dizia Vou te procurar Vou me declarar E apostar Tudo nesse amor Eu vou voar Eu vou voar Criar fantasias De amor Vou me declarar De aquecer Vou me declarar Vou me declarar Derramar meu pranto Vou me declarar Teu cheiro Me arrascar Te amo Te amo Demais Se me ama Não sei Ou me precipitei Fazer isso O que será Você Da minha mente Não sai Te amo Demais Te amo Demais Eu vou voar Eu vou voar Criar fantasias De amor Vou me declarar De aquecer Vou me declarar Derramar meu pranto Vou me declarar Teu cheiro Me arrascar Te amo Demais Vou me declarar Te aquecer Vou me declarar Derramar meu pranto Vou me declarar Vou me declarar De aquecer Teu cheiro Me arrascar Te amo Demais Vou me declarar Valeu, gente! Mais uma das antigas pra matar a saudade lembrando do ano de 2000 e cerca De aquecer Pega gravações Cadê gravações? Cadê gravações? Rádio clube Clube do forró HD, meu amigo Renato Lá da galera da Paceira Na URM Rádio Abraços Sem querer Estou sentindo aberto Aqui no meu peito É a saudade de isso No meu coração Meus sonhos vão Não foi contra você Os seus olhos choram Por ti São lápis Sei que a distância É machucar demais E essa angústia É pernas que em mim Também não sai Nosso amor é maior E você sabe Eu te amo tanto amor E nunca vou te deixar É lindo Você me amar E de me lembrar E de me lembrar É lindo Você me amar Não vou mais chorar Não vou mais chorar Não vou mais chorar Não vou mais chorar Me lembrar É lindo você me amar E de me lembrar E de me lembrar É lindo você me amar Uma chorão E de lá me chamar Caceteira do Brasil! Não aberto a saudades disso No meu coração Eu não vou viver Se eu perder você O meu coração Não vai sobreviver É lindo você me amar E de me lembrar E de me lembrar É lindo você me amar Não vou mais chorar E de me lembrar É lindo você me amar E de me lembrar É lindo você me amar Não vou mais chorar E de me lembrar Pega gravações O grupo de divulgações João Paulo Graçais América A ganha dos Obrigado Atenção Feitosa Deixa comigo Dó Lopes Mais uma canção Pra gente se apaixonar Moleca Sem vergonha Quando faz amor Se olha no espelho Será que você Gosta mesmo de mim Vai me dizer Vai me dizer Que é pra sempre Isso é amor O mantor se mentirá Alô, Severino Tia Sonho O bebê Mas por enquanto Esse homem de amor Rolando na cama Chantou Compreendação Pouso Outra voz Eu não quero Soga em você O bebê E não ser Seu jogo Vai me dizer Sei que você Pensa O amor É do seu jeito O coração Quebrado E o outro Inteiro Amar Assim Jamais Que ser Já não É mais A grande Surpresa Viver Assim Ao se morrer De amor Moleca Saca Sem vergonha A caceteira No Brasil Gelaripino Pernambuco Pra você Se apaixonar Eu não quero Toca em você Oh baby E não ser Seu jogo Vai me deixar Louco Sei que você Pensa O amor É do seu jeito Coração Quebrado E orgulho Solta a voz Do coração Pra mim Vai Amar Assim Quero ouvir Jamais Dizer Adeus Já não É mais Pega gravações Pega gravações Vamos se apaixonar Vim mais canções Chega pra cá Vamos Meu amigo João Paulo Produções Um abraço Irmão América Vento PH Gravações Do meu lado Direito Do palco DCD As 20 Mais Com as antigas A moleca E também DVD Gravado No ano passado O mês de Júnior Estou aqui sozinho Em plena madrugada Sem você E passando o frio Até que a luz Se escondeu Vejo já a hora De parar com a brincadeira Te dizer Que não fico Mais Vinte e quatro horas Sem você Mas não alimento Minha fonte De amor Sem você A vida Já não tem Nenhum Amor Mas vem a hora Em que você Partiu Dizendo Não vou Falar Eu falei Lamentar Que nem faz De uma hora Eu já quero América Vento Vinte e quatro horas Sem você Não dá pra me ter Vinte e quatro horas Sem você Vinte e quatro horas Sem você Não dá pra me ter Muito tempo sem te ver PH Gravações Vinte e quatro horas Vinte e quatro horas Rádio Clube do Borró Em HD Um abraço Meu amigo Renato João Paulo Produções De América e Vento Vinte e quatro horas Vinte e quatro horas Minha fonte De amor Vinte e quatro horas Já não tem Nenhum Amor Uma voz Vinte e quatro horas Em que você Partiu Dizendo Não vou Vinte e quatro horas Vinte e quatro horas Sem você Vinte e quatro horas Sem você Não dá pra me ter Muito tempo sem te ver Não, não, não Vinte e quatro horas Sem você Não dá pra me ter Vinte e quatro horas Sem você Vinte e quatro horas Sem você Não dá pra me ter Devoer Nenhum Sem te ver Quando que o sol Sinto E na madrugada Sem Vinte e quatro horas Sem você Vai, João! Meu amigo Tom Grande Tom Um abraço, meu irmão Obrigado pela presença Amigo Cachorrão Desca Tavale Vamos fazer essa aqui As Jumã das Antigas Essa vai nas vinte e mais A venda em todas as lojas Do Brasil E aqui do meu lado Direito do Pau Vai, vai! Um relógio está passando Matando O homem mais Apaixonado Por você Me diz aonde é o seu Estudeijo Qual foi o motivo Pra desaparecer Forró considerado Horácio Os mundo Forró Mais um abraço Aos cantos E me parece que foi Ontem que eu te conheci Uma balada Veio bastante Pra sonhar Aquele beijo Feito com a banulera Feito estranho Estudido De mim Que se acordar Foi o novo Valeu Mas veio No lugar O dia O amor Desceu Como isso No nosso Respondeu Teu amor Esse papo Não tem nada a ver Não seja Me deixe em paz Adeus Vai E vai Eu vejo o tempo correr E fico sem saber Se ainda você vai ficar Comigo E o que é que eu posso fazer Não quero mais você Foi o passo O tempo Não sei nada Mas eu tô No lugar Eu tô No lugar Não diz mais No lugar Me faz A mais 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 Segundo por segundo Eu vou morrendo aos poucos Aos pratos Nem parece que foi Eu tenho que eu te conheço Uma balada Foi bastante Vá sonhar Ele fez Feito Bomba Feito Estrago Estourou De noite Foi Se acordar Foi bom Valeu Mas veio No lugar O dia Amanhecer Mas não posso Responder O teu amor Esse papo Não tem nada a ver Não seja Amor Me deixe paz Adeus 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 Vai e vai Eu vejo o tempo Correr Me fico Sem saber Se ainda você vai ficar Comigo E o que é que eu posso fazer Não quero mais Não quero mais você Não quero mais você Não quero mais você Vai passar E o que é que eu posso fazer Não quero mais você Vai passar Tem um lance E nada mais Obrigado 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 Elayne Oliveira Valeu Dão Para o Jéssica Faz como na primeira vez Mas venda a caceteira do Brasil Fechando os corações São Paulo É assim ó Tanto que sem você Só flexões e acalmada Seu solitão Tras madrugada Seu solitão Tras madrugada Ninguém quer se morrer Não tem uma falta de nada Seu amor Todo angelado Não tem uma falta de fé Essa prisão No meu coração Eu carente estou E dar o seu amor Eu quero te ter outra vez Te amar todo dia A estreia do mês Só se esse desejo de vez Faz como na primeira vez Eu quero te ter outra vez Te amar todo dia A estreia do mês Só se esse desejo de vez Faz como na primeira vez Moleca sem vergonha Não tem uma falta de nada Não tem uma falta de nada Seu amor Todo angelado Eu quero te ter outra vez Te amar todo dia A estreia do mês Só se esse desejo de vez Faz como na primeira vez Eu quero te ter outra vez Te amar todo dia A estreia do mês Só se esse desejo de vez Faz como na primeira vez Afinal Afinal Você é da minha vida Minha forte de Jesus Só se esse desejo de vez Só se esse desejo de vez Faz como na primeira vez Faz como na primeira vez Eu quero te ter outra 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 vez Américo Eventos Juntinho com PH Gravações Rodrigo de Curações Moleca sem vergonha Foi assim que de repente Estávamos ali sentados Frente a frente Não faltava nem mais a lua Falávamos de tudo pouco Qualquer coisa a gente via Com os bobos E o que já não via A hora Juntei em meus braços E poder te dizer Te amo Desde o primeiro dia Que te vi E faz tempo eu te buscava E já te imaginava assim Te amo E nem quero tentar entender O desejo que eu sinto É mais do que malabras Te amo Se a mulher desse vergonha É caceteiro do Brasil De repente um beijo no silêncio Nos amamos loucamente Que te vi E faz tempo eu te buscava E já te imaginava assim Te amo E nem quero tentar entender O desejo que eu sinto É mais do que malabras 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 E a mulher desse vergonha É caceteiro do Brasil É caceteiro do Brasil É mais do que malabras 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 Cadê o gritinho aí? Jéssica Tavares Elayne Oliveira Valeu, Alisson Essa daqui já é sucesso Em todo o Brasil A mulher que adota Pra você assim, ó Durante muito tempo Eu tento Fingir que ainda existe Esse sentimento Mas isso eu não posso agir a mais O teu amor eu já não quero É não te suceder Mas é sincero Fazer de chorar Não sou capaz Vou assumir e seguir Preciso fluir e ser feliz Desculpa por quebrar as promessas As curas de amar Mas é não Quero mais Já não sinto nada no meu corpo Quando você me tocou E no passado era só te ver Que eu ficava toda rouca É que tu sempre me amaste E em que tu acreditaste Juro que eu tentei O final evitei Mas não consegui Vou assumir e seguir Preciso fluir e ser feliz Desculpa por quebrar as promessas E as juras de amor E as juras de amor Mas eu não E eu não Tomei o outro Só não posso viver essa mentira Nunca mais Nunca mais Escolhendo Em outros braços Bem seguros Vai se encontrar Carinho e muito amor Ela te dará mais valor Com certeza Só não consegui Para sentir Os sentimentos Mas tu nunca me amaste Onde eu Quero mais Seguir E as tempos Mas de mim Não desistir Mas pra ficar Consigo E fingir Assim Me louvou Prefiro deixar-se Do que me aguarde Pede, por favor Vou assumir e seguir Vou assumir e seguir Se usufruir e ser feliz Desculpa por mebrar As promessas e as juras Mas eu não quero mais Vou assumir e seguir Se usufruir e ser feliz Desculpa por mebrar As promessas e as juras De amor, mas eu não Não quero mais Ela não é meu filho Jéssica Tavares Moleca Sempre foi Juninho Agora você, meu querido PH Gravações Grava tudo ao vivo Obrigada Valeu, Elaine Valeu, Jéssica Essa aqui é nossa Música do nosso CD volume 11 PH Gravações Rádio Clube do Forró Dois Corações Filha de Titãs Prova de loucura Atenção Arte de paixão Lembranças guardadas no peito Se te vejo Acabo te querendo Ainda bem Ainda bem Perdido Entregue a paixão Coração Todo em casa Sem razão Dá pedido Seu beijo Querendo um abraço Não sei o que faço Vou enlouquecer O pedido Socorro Eita Amor Perigoso Deixa eu cuidar De você Deixa eu cuidar De você Perdido Entregue a paixão Coração Todo em casa Sem razão Dá pedido Seu beijo Querendo um abraço Não sei o que faço Vou enlouquecer Tão pedido Socorro Pedido Socorro Eita Amor Perigoso Deixa eu cuidar De você Deixa eu cuidar De você Eita PH Gravações Rodrigo Divulgações Coração Diretos De Deus Prova de fogo Por a sedução Arte E paixão Lembranças Guardadas No peito Se te vejo Acabo te querendo Ainda bem Mais Perdido Entregue A paixão São todos Lembranças Sem razão Tá pedido Seu beijo Querendo um abraço Não sei o que faço Vou enlouquecer O pedido Socorro Pedido Socorro Eita Amor Perigoso Deixa eu cuidar De você O pedido Socorro Coração Poder Sem razão Tá pedindo Seu beijo Querendo um abraço Você Me faz Se o bom Enlouquecer Tô pedido Socorro Pedido Socorro Eita Amor Perigoso Eita Só Perigoso Deixa eu cuidar De você Deixa eu cuidar De você Teus corações Chegando De vocês Trova de fogo Por a sedução E diz que eu acordo pensando em você Em fração de segura eu vejo o mundo desabar Aí me cai a ficha que eu não vou te ver Será que esse vazio um dia vai me abandonar? E diz que tem cheiro de rosa cabela E meu perfume doce de toda manhã Você tem tudo, você tem muito Foi isso, mas um dia eu sonhei pra mim Nem a riqueza de um anjo que eu vim Eu trocaria tudo pra te ter aqui Eu troco minha paz pelo beijo seu Eu troco meu destino pra viver o seu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco mil estrelas pra te dar a luz Tudo que você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome Se a mulher que é sem vergonha Doce de toda manhã Você tem tudo, você tem muito Muito mais que um dia eu sonhei pra mim Nem a riqueza de um anjo que eu vim Eu trocaria tudo pra te ter aqui Eu troco minha paz pelo beijo seu Eu troco meu destino pra viver o seu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco mil estrelas pra te dar a luz E tudo que você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome Eu troco meu destino pra dormir na sua Eu troco mil estrelas pra te dar a luz E tudo que você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome Eu troco mil estrelas pra te dar a luz A cacetena do Brasil Você apaixona São Paulo Saca Guida Cadê meu gritão aí? Chega pra cá, Dão Lopes Vamos de mais sucesso A cacetena do Brasil Eu te vi e já te quis E vi tão feliz Um amor que pra mim era sonho Sofri e nem te provar Do que só vou me falar Que você resolveu me mostrar Logo eu que nem pensava Eu não imaginava Te merecer E agora sou o tom desse amor Eu nem quero saber porquê Eu só preciso me ver O resto dessa vida com você Te vi e já te fiz Me vi tão feliz Um amor que pra mim era sonho Sofri e nem te provar Seu sofrimento vem te provar Do que só vou me falar E você resolveu me mostrar Logo eu que nem pensava Eu não imaginava Te merecer E agora sou o tom desse amor Eu nem quero saber porquê Eu só preciso me ver O resto dessa vida com você O resto dessa vida com você O resto dessa vida com você E eu não sei o que fazer Tudo perrapado Com salário atrasado Ah, não tenho mais onde correr Já fui desprezado Quando levou meu carro Agora vou conversar com ela Será que ela vai me querer? Agora vou saber a verdade Se é dinheiro, se é amor Ou complicidade Não tenho carro Do fim do teto E se ficar comigo É que gosta Do meu Lepo, lepo, lepo É tão gostoso Do meu Lepo, lepo Elas adoram o meu Lepo, lepo É tão gostoso Do meu Lepo, lepo Eu já não sei o que fazer Tudo perrapado Com salário atrasado Ah, não tenho mais onde correr Já fui desprezado Quando levou meu carro Agora vou conversar com ela Será que ela vai me querer? Agora vou saber a verdade Se é dinheiro, se é amor Ou complicidade Não tenho carro Não tenho carro Não tenho pedro E se ficar comigo É que gosta Do meu Lepo, lepo É tão gostoso Do meu Lepo, lepo Elas adoram Ha, 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 ha Lepo, lepo É tão gostoso Do meu Ha, ha, ha Lepo, lepo Vamos lá Oh, xinginho Feliz aniversário Ah, eu já não sei o que fazer Tudo perrapado Com salário atrasado Ah, eu já não tenho Pra onde correr Já fui desprezado O banco levou meu carro Agora vou conversar com ela Será que ela vai me querer? Agora vou saber a verdade Se é dinheiro, se é amor Ou complicidade Não tenho carro Não tenho teto E se ficar comigo É que gosta Do meu Ha, 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 ha Lepo, lepo É tão gostoso Do meu Ha, ha, ha Lepo, lepo Elas adoram Do meu Ha, 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 ha Lepo, lepo É tão gostoso Do meu Ha, ha, ha Oh, lepo, lepo Américo Rádio Clube do Corrô Meu amigo Renato Você é moleque Sem vergonha Jéssica Tavares Já um bom produções Meu amigo Vinícius Brilhante Cheiro A Caceteira do Brasil Cada um bom produções Lembranças do meu coração Sentados no sofá da sala Palmeiras de nossa favorita Eu digo as palavras cenas Eu canto a nossa canção Demores e o fome de amor Escreve nome traiceiro Pegue todos os CDs Pegue nossos livros As fotografias Já lago fora no lixo Leve suas roupas Com o quarto dançado Sou a liberdade Leve nossa mal Com uma voz imensa Desse aparcamento Vou te arrancar Do meu pensamento Tu me deixe sozinho Pelo violão Vou te deletar Do meu coração Moleca! Sem vergonha! Rodrigo de brações! Pelo violão Pelo violão Pelo violão Lembranças do meu coração Sentados no sofá da sala Palmeiras de nossa falha E se me deixe sozinho Dois e duas minhas Eu canto a nossa canção Memórias e um filme de amor Terminou e traição Pegue todos os CDs Pegue nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leve suas roupas Com o quarto dançado Sou a liberdade Leve nossa mal Com uma voz imensa Desse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu, do violão Vou te deletar Pegue todos os CDs Pegue nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leve suas roupas Com o quarto dançado Sua liberdade Leve nossa mal Com uma voz imensa Desse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Eu me deixe sozinho Eu, do violão Vou te deletar Do meu coração Eu sou o primeiro chorado Quando ela chega Para o baile Vestido Eu, do violão Ela é tipo Destaque da gava Da sexo Poderosa Maravilhosa Onde passa Incomoda Onde passa Incomoda Enjoada Da mente Unidade Sobrei Pequilá E chama Na paz Essa vida é chapa quente É bandido experiente Entra em cena Rouba a cena Do camarão Cena Camarão Próxima E Deseira Teclado Tem de graça Tem de graça Em cem Bota de marém Tá causando Zuzuzum Dando giro De rio Ela foca Ela foca Só gosta De uma moda Só gosta De uma moda Do pulso O que faz Por os três Outro que faz E a manda Então Não é fumete O anjo Tem papão Tem paquiagem Só para retocar No baile BH gravações Rodrigo divulgações América Eventos João Paulo Produções de eventos Para o gerente No certo Quando ela chega Para o baile De vestido High-head Ela é tipo Funny Cat Destaca Na gava Na sex Poderosa Maravilhosa Onde passa Incomoda Onde passa Incomoda De tomando Ela sobe Ela desce 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 Poderosa Maravilhosa Onde passa Incomoda Onde passa Incomoda Enjoada Da gentilidade Só deve ter que Leixão Arataz Essa pude Deixa a fã quente É pude Disferiente Entre em cena Ou vacina No camarão Ela cena No camarão Acena Arrocha 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 Se a caceteira Do Brasil De Araraipina Pernambu Vem de graça De cem Pode chamar Que ela vem Na casal Estou Dando giro De R1 Ela foca Ela foca Só gosta De andar na moda Só gosta De andar na moda Do pulso Do fly Ou do tesou De quilate Minha mão De black O que é que mete O anjo Tem vazão Tem maquiagem Só pra retocar Num baile Pra retocar Num baile Moleca Sem vergonha São Paulo Aqui só toca Sucesso Mais uma Já pensou, se a gente for Um pouco mais usado nesse nosso lance Já pensou, transformar A nossa amizade em um lindo romance Presta atenção em tudo que a gente faz Nós somos mais felizes que muitos casais Precisa pegar no medo e deixar acontecer Eu tenho uma proposta pra te fazer Eu, você, dois filhos e um cachorro E um medredor, um filme com o frio de agosto E aí, se topa Eu, você, dois filhos e um cachorro E um medredor, um filme com o frio de agosto E aí, se topa Agosto Acordeu! Chora, sua voz Presta atenção em tudo que a gente faz Já somos mais felizes que muitos casais Desapega do medo e deixa acontecer Eu tenho uma proposta pra te fazer Eu, você, dois filhos e um cachorro E um medredor, um filme com o frio de agosto E aí, se topa Eu, você, dois filhos e um cachorro E um medredor, um filme com o frio de agosto E aí, se topa Eu, você, dois filhos e um cachorro E um medredor, um filme com o frio de agosto E aí, se topa Eu, você, dois filhos e um medredor Eu, você, dois filhos e um cachorro E um medredor, um filme com o frio de agosto E aí, se topa América Avedos João Paulo Produções e Avedos Pega gravações Rodrigo Divulgações Gravando moleque Em São Paulo Só você pode filmar Meu coração em seu roteiro Pode explorar meu corpo inteiro E sem ingresso Pode ver Moleca Sem vergonha Um abraço, muita galera Um abraço Arlene Eu cheio da turma Mostra o cinema De forma dupla Pra me dar prazer Muita feita de pele morena Roubando a cena Atriz de cinema De todo bebê Ela é a melhor Eu sei que ninguém Quisa dar o seu amor Só você pode filmar Meu coração em seu Volteiro Pode explorar meu corpo inteiro E sem ingresso E sem ingresso Pode entrar Só você pode ocupar A primeira classe no meu cinema A esse filme você deu o tema Até no meu coração Pode parar Estou voltando pra te amar Te amar Te amar Mais uma das antigas Por favor Por favor Por favor Sei que errei Te caindo Me perdoa Meu amor Não sou feliz Não sou feliz mais Queria dizer Que me fez sofrer Você me machucou Você me machucou Tchau 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 candidates people Eu Você Tchau 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 e se apaixone. Mais um grande sucesso! Dom Lápens, Jéssica Tavares. Vem pra cá. Valeu, Lá. Moleca sem descone. Pinta a linha Acabou Eu viajei Eu pisei fundo Nessa estrada Não tem o amor, só já acabou Seleção, meu coração Seguir assim Eu corto a mão Agora sem você Não consigo mais achar A direção Para recomeçar Para recomeçar Pare Me diga Qual é aquele amor Se essa saudade Foi tudo o que restou Vem me abraçar Me dar o teu calor Meu bem, eu não consigo mais Viver sem teu amor Sem teu amor Lembra, meu querido Viver sem você 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 Mas não tem seus Viver sem você 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 Eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faz Ter você só pra mim Deu amor Não quero mais compartilhar Seus lábios O amor O amor Moleca Sem vergonhas Eu sou o outro tanto Amigos me aconselham Que eu procure o outro apoio Seguem em frente Você tem que esperar Mas sentir Não permito o outro Pocantar em ti Eu não sento esse amor Que só te deixou No lugar de teu amor Me perdoa vida doutrinada E pros meus braços ser amada Aí é só nos dois O Edson Lojane, um abraço Eu vou cair mais uma vez Deixo os olhos Beijo sua boca Eu vou cair em seus rascos Coração batido Lábios e pedidos de amor E eu não quero Eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faz E a você só pra mim Amor Não quero mais compartilhar Seus lábios Lábios e pedidos de amor E eu não quero mais Partilhar seus lábios Dividir seus beijos Lábios e pedidos de amor Moleca sem vergonha Pega a gravação Valeu gente Obrigado a todos vocês Que ficaram com a gente Obrigado por terem vindo Esse encontro foi muito importante Esperamos voltar mais vezes Aqui no América Muito obrigado João Você e toda a sua equipe Que Deus abençoe Obrigado BH gravações Obrigado Rádio Clube do Forró Muito obrigado Grande Renato Obrigado as pessoas Que contribuíram direto E indiretamente Para a realização Dessa festa bonita Que Deus abençoe a todos Valeu Feliz Páscoa Pra todos vocês E feliz Dia das Mães Pras mães Desta atenção Dia das Mães Tem moleca sem vergonha No programa de Frank Aguiar Fazendo uma grande homenagem A todas as mães do Brasil Deus abençoe Valeu gente Valeu gente Obrigada pelo carinho A toda a galera do América Ao JP Produções Meu amigo João Paulo Aquele abraço maravilhoso Galera do PH Gravações também Gravou tudo aí Rodrigo Divulgações Fiquem com Deus Até a próxima Se Deus quiser Valeu Sampa Valeu Valeu gente Até a próxima Se Deus quiser Com certeza Vamos voltar mais vezes aqui Agradecer a meus familiares Que vêm me prestigiar Lá do Nordeste Que mora aqui A vocês que vieram Curtir o nosso show O nosso obrigado Até a próxima Fiquem com Deus Boa Páscoa Bom Dia das Mães É isso Coisa boa Estou aqui com vocês Prazer imenso Fico muito feliz Por todo o seu lindão De sua peça maravilhosa Até a próxima Se Deus quiser Valeu Boa Páscoa 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 Obrigado.